Amigas e webespectadoras, bem queridas amigas, eu quero informar vocês, vocês já sabem que eu estou trabalhando na política É política e o show da deusa da beleza Deixa eu falar pra vocês de Brasília, Brasília é uma cidade extraordinária Brasília é um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro espetáculo de arquitetura e de beleza A capital da república, e é nessa capital da república que eu estou residindo aqui Para ajudar o Brasil, para colaborar com o Brasil e fazer com que o Brasil fique cada vez mais, maior Na cultura e na educação, na ordem e no progresso da nação É por isso que eu peço seu apoio, é para isso que eu estou aqui em Brasília Eu amo o Rio de Janeiro, mas é necessário ficar em Brasília e de vez em quando eu vou ao Rio Então a minha residência agora está fixa em Brasília Brasília é um espetáculo, estou sendo muito bem recebida, com todo o amor e carinho pelos brasilienses E cuidar do Brasil, essa é a minha tarefa A minha tarefa é fazer aconchavos políticos Aconchavos políticos no sentido de me unir a pessoas do bem Há políticos que fazem a diferença no Brasil Para rumar, rumo, rumo o país dos nossos sonhos Na política, eu, Leda Prado, vou ramificar A minha proposta é essa, ramificar o nosso país Com muita cultura e muita educação Um beijo grande e eu volto no próximo programa Tchau Tchau Tchau